Bom dia, meninas e meninos, em especial você, Henrique, que cobrou de mim que eu só falava bom dia, meninas e não meninos e que ele é um menino que assiste, um menino homem que assiste o meu canal então eu quero dizer um bom dia especial pra você e hoje eu vou fazer outro vlog, como sempre estou fazendo, né? agora no VED eu tô fazendo bastante e vamos falar dos acontecimentos eu estou mega, mega triste, porque eu gravei um vlog logo no sábado logo assim, logo no sábado, após eu ganhar o fogão e eu falei do fogão, mostrei o fogão pra vocês e tudo e eu perdi esse vlog, gente então eu vou ter que, hoje eu vou mostrar que eu falei muito pouco do meu fogão que eu ganhei do Edu e pra quem se pergunta como eu comprei um fogão daquele, né? estando o Edu desempregado a gente vendeu outro carro, né? então por isso eu comprei um fogão porque o meu já estava assim mas já não estava cozinhando estava gastando mais gás do que qualquer outra coisa e eu já estava querendo comprar faz tempo e que infelizmente as coisas não aconteceram como eu queria então eu fui postergando isso fui deixando pra depois, pra depois e agora que teve essa oportunidade a gente comprou eu nem ia comprar, gente eu juro pra vocês eu estava no shopping pesquisando nas Casas Bahia, no Magazine Luiza e nas Casas Bahia esse fogão estava quase 2 mil reais e eu falei, nossa, surreal quando eu cheguei no Magazine Luiza ele estava, tipo, ele estava 1.300 reais e vinha amassado tudo e o gerente falou que era porque porque era queima e porque tinha amassado que tinha que ser o da loja então eu resolvi pesquisar na internet o mesmo fogão e eu descobri que o Extra estava fazendo uma promoção dele, desse fogão e eu paguei praticamente o mesmo preço a vista e foi entregue em 5 dias eu filmei tudo, gente mas eu filmei abrindo o fogão eu não acho esses vlogs no meu celular de jeito nenhum porque gente, como eu estou gravando todo dia eu vou eu vou editando e apagando editando e apagando e eu achei que eu tinha não sei o que eu fiz, gente eu vou ainda tentar encontrar mas caso eu não encontre eu vou refazer hoje vou pentear o cabelo e vou fazer tirar um pouquinho das olheiras e vou fazer um vídeo das capinhas do meu iPhone porque eu não tinha nenhuma mas Deus é tão bom que eu tive uma ideia maravilhosa como eu tinha comprado muitas capinhas para o iPhone 6 Plus e e demorou mais de 4 meses para chegar quando elas chegaram eu já tinha trocado de celular então eu tive a ideia de ir na loja que eu sempre compro e perguntar se a dona aceitava trocar as capinhas comigo por capinhas do iPhone 7 e ela topou e eu vou citar o nome da loja mas não é uma parceria assim porque parceria mesmo é quando a pessoa te dá a capinha em troca de você te dá o produto em troca de divulgação de nome no caso eu só vou falar o nome porque ela fez esse favor para mim que eu não tinha o que fazer com as capinhas do 6 e aí ela trocou por capinhas do 7 capinhas não por duas capinhas porque eu levei 3 do 6 e ela trocou por duas e o resto eu comprei no AliExpress teve duas que eu comprei na loja dela mesmo então então meninas e meninos eu acabei trocando de roupa porque aquela estava me dando calor gente que tempo louco que está fala oi para as meninas meu amor oi e para os meninos também também para todos é para todos meus amores o tempo está muito doido hoje vou mostrar para vocês vai minha casinha peraí aqui ó está aquele tempo chapado bem você colocou as roupas aqui pois é né mas agora o tempo já virou de novo e está com cara de que vai chover mais então acho melhor a gente esconder deixar isso aqui lá na lavanderia então gente é isso minha horta está aqui firme e forte eu devia pôr uma meia né gente mas eu vou pôr se eu sair eu vou pôr se eu sair não é que eu tenho que levar o Nicolas não pediátrico gente aquilo ali a gente já moçou para o dono da casa a infiltração que está tendo olha que linda que está gente uma mais linda que a outra coisa linda de Deus né a ruda crescendo bastante a pimenta crescendo olha que linda tanto que a pimentinha que eu não transplantei as duas foram plantadas junto olha como é importante transplante transportar para um vaso maior né é um caminhão que passou uma rua e elas estão atacadas no veneno de ficar latindo o Nicolas tem médico daqui uns minutos não daqui uma hora né é uma e meia é meio então Nicolas tem médica daqui 30 minutos e eu vou correr colocar uma meia calça aqui por baixo dessa calça para não ficar indecente eu não sei se está indecente vou mostrar para vocês mas eu não me sinto confortável então é coisa minha eu acho se eu não fosse eu não sei me comportar gente de roupa curta eu não sei nunca soube porque a minha mãe ela não deixava eu usar roupa curta de jeito nenhum desde pequena então eu acostumei sentar de perna aberta porque é eu nunca estava de roupa curta né então eu não não tinha que ficar cuidando se está aparecendo calcinha ou não aí o que acontece hoje que eu tenho coragem de pôr uma roupa mais curta é um perrengue porque eu tenho que ficar lembrando o tempo todo que eu estou de roupa curta para não mostrar as calcinhas gente já paguei calcinha que não é brinquedo não calcinha peito é tudo eu não sei me comportar com essas coisas eu fui criada na igreja evangélica com saio lá no pé e aquelas roupas compridas assim então para mim é meio complicado agora eu vou pausar um pouquinho para procurar meia calça porque daqui 30 minutos o Nicolas tem psiquiatra Deus ajuda gente que dessa vez a gente vê o que quer que esse menino tem de lá eu vou passar na PAI vamos a novela da panela está vendo ela ligada no estabilizador que está ligada na tomada o estabilizador está funcionando está fazendo barulho e a panela não quer ligar mais liga outra coisa ele vai funcionar o que é que tem aqui 210 cafetê ai que ódio tem essa panela há dois anos o único problema dela era o time agora o problema dela sabe Deus o que que é ó está vendo né o mix é 110 e está funcionando ou seja não é estabilizador foi está vendo gente não acende mais aqui peguei a nota fiscal da garantia estendida não vamos de novo lá se não resolver vai ser procuro pior só tem essa assistência que ainda é essa lixe que eu achei o atendimento péssimo por sinal gente deixa eu tirar esse coalo aqui não tem nada a ver então aqui está subindo o vídeo também gente ainda está complicado aqui hoje a NET está caindo direto agora está processando então ótimo e eu vou levar o Nicolas tem 15 minutos para eu chegar lá levar o Nicolas na psiquiatra vem Nicolas gente prendi o cabelo não estou para cabelo solto hoje não estou no clima e eu estou muito brava com essa panela que novela cara a Valita em si gente é um ótimo produto não estou condenando a panela a minha vizinha tem a Ju tem e funciona muito bem obrigada a panela na casa dela eu que não dei sorte bati o pé para o cara trocar o timer a gente usou a panela uma única vez para tentar cozinhar o milho o timer não funcionou e agora é a segunda vez que a gente foi tentar ligar a panela e ela já nem liga mais então fica a dica quem precisar levar alguma coisa na autorizada da Niche esquece gente esquece porque não dá rock não essa autorizada estou tendo bastante problema com ela se eles não resolver agora eu vou no Procon e eu vou filmar tudo para vocês gente olha que tempo chocho o rio está todo barrendo ou não está na chuva às vezes ele fica bem em cor de barro por causa da chuva está não verdinho e gente começou a chover gente que confusão basta eu desligar o celular e começa além de começar a chover com esse tempo feio que está eu tive que não sei meu sexto sentido é muito aguçado e eu fiquei assim mas eu preciso pegar a Camille ou avisar a Camille que eu estou saindo sendo que eu falei com ela pelo celular eu mandei a SMS para ela me ligar mas ela não conseguiu porque a Claro está tudo bugado hoje a Claro a Nete tudo se bem que a Claro é da Nete a Nete é da Claro então por isso aí o Edu nós ficamos rodando atrás dela aí quando eu consegui fazer quando eu consegui que ela atender esse telefone ela estava sem a chave do portão então eu entrei eu fui de encontro dela peguei ela liguei para o Kevin o Kevin estava sem a chave do portão então eu tive que ir em casa deixar o portão só encostado e avisar o Kevin que o portão estava encostado agora perguntem onde está a chave da Camille dentro de uma caixa de sapato nossa amor que meu Deus cadê a seta benção gente do céu é muito difícil e é isso eu meti a rochila das costas então uma etapa já foi feita e levamos o Nicolás na psiquiatra e ela passou um remédio mais um agora para agressividade para ver se ele fica um pouco mais calmo se melhora a agressividade esse remédio que ela passou é bem conhecido das mães de autista bem mesmo eu conheço pelo menos eu conheço uma que é certeza que dá é o Decapene Decapene acho que é isso Decapene e agora a gente está indo levar a panela lá o Edu que vai levar dessa vez porque eu não quero nem ver a cara daquela mulher e depois a gente desce na clínica de autista para saber o que vão fazer com ele tinha que ir na PAI também gente mas está punk está corrido ó gente assistência que eu te falei essas daqui o Edu entrou lá eu estou aqui no carro com as crianças e vou esperar ele levar lá eu não vou levar não quis levar e eu estou pensando sinceramente em abrir uma reclamação da Valita vou deixar o Eduardo pegar ali que eu vou ter que pegar a nota o número da ordem de serviço e eu vou entrar com uma reclamação no Reclame Aqui e Voltando, nossa cara aqui que você não tá aparecendo. É, tá aparecendo aquele cara do YouTube que só parece o... Gente, acabamos de ser chamados pra conversar com o professor de natação, que é o mesmo que vai dar natação, hoje é o dia, sabe? Semana, né? Não, mas hoje tá osso. Por que o Nicolas? Não, foi semana passada. Tô falando assim, dessa semana hoje, ontem, essa semana teve a notícia que ele tem arritmia, aí agora a médica deu remédio anticonvulsivo pra ele. Fisioterapia tá enroscado, a pai também tá enroscado, ficaram de ligar pra agendar com a médica da pai e até agora nada. Três meses? Três meses já esperando. E agora o professor de natação que chamou a gente pra conversar, eu já até fiquei com medo, porque meu Deus do céu. Aí ele falou que o Nicolas tá muito arredio, não tá obedecendo, não sai da escadinha, ele fica sentado na escadinha, as crianças tudo livre, leva e solta na piscina e ele na escadinha. Também a piscina é nova, né? A gente acha que é porque a piscina é nova, mudou a piscina, mudou o lugar, então é a segunda vez que ele entra. Gente, mexeu na rotina de autista, acabou. Até ele acostuma. A rotina de autista tem que ser seguida a regra, assim, né? Pior que ele acostuma, daqui três meses... Porque quando ele acostuma, lá a outra tá de... Aí a outra piscina volta, reforma... É, porque a outra tá de reforma, aí a Funsol emprestou. Aí a adaptação... Aí, agora... Assim, ele já perdeu... Tem natação aqui já tem mais de um mês, né? E ele perdeu duas... Porque a gente foi pra São Paulo, outro dia eu cheguei aqui três e meia... Outro dia eu não ia ter porque fizeram cocô na piscina... E agora teve... Agora que eu trouxe ele, é a segunda vez que ele entra, então... A gente acha que é porque é outra piscina, então tá com medo, tá meio assim... E o professor que ele gosta bastante, ele não tá obedecendo... Daqui a gente vai buscar o remédio dele... No... Na farmácia popular... Tá com a carteirinha do deficiente dele, né? Tô. Pra pedir a preferencial... E... É isso, gente... Sem novidades... Quer dizer, só novidade ruim... A Camila tá aqui, gente... Ela tá querendo ir na casa da amiga dela... Mas o dia tá muito corrido... E depois... O problema não é deixar ela na casa da amiga dela... O problema é que... Buscar... Tem que buscar... E a gente não tá podendo assim... Ficar gastando gasolina com coisas bestas, sabe? E ela já foi na casa da amiga dela essa semana... Então a gente só tá usando o carro mesmo pras coisas essenciais... Tem uma coisa boa nessa... Nessa... Tanto de notícia ruim... É que... É... Recebemos os pagamentos da bolsinha... Dia 5... E eu vou buscar hoje... Ainda não estou milionária... Os dinheirinhos... Vou mostrar pra vocês... Como a Camila está... Vou filmá-la... Pra vocês verem a cara dela... Eita... Olhou lá embaixo... Mas a Camila... Ok... A flacidez... Beirando... Passa dos 30... Então, gente... É isto que tem pra hoje... Fala com a Joice... É? Você nadou bem hoje? Uhum... Foi legal, nossa... Foi bem legal... Nadou que nem um peixinho hoje... Meninas agora... Meninas e meninos... Calma... Vou me acostumando aos poucos... Falando com... Tanto pra meninos... Quanto pra meninos... Agora a gente vai lá na farmácia popular... Que a Camila está ali atrás... Ainda emburrada... Comigo... A gente vai lá na... Na farmácia popular... Pegar o remédio do Nicolas... Pedindo a Deus aqui... Que tenha... Porque... É um remédio muito importante... Pra ele tomar... E... Eu estou sem bateria... Tá, gente... Então, se o vlog mudar... Literalmente... Do dia pra noite... É porque o celular estava carregando... Estou só com 10%... E eu gosto de carregar 100%... Pra continuar... Gravando... Então... Por hoje... Bom... De atividades é só... Acabou a natação... Agora a gente tem que ir na farmácia... Buscar o remédio... Porque senão a gente ia pra casa... Eu queria muito sentar... E assistir um filme... Mas tá difícil... É porque a gente tá lá... A gente tá ligada... Mais tá ligada...